Mais de um milhão e meio de brasileiros conseguiram emprego com carteira assinada nos primeiros seis meses deste ano. Só em junho foram mais de 309 mil novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Após cinco anos trabalhando sem carteira assinada, Ana finalmente conseguiu um emprego formal. Os benefícios da carteira assinada para mim são o auxílio, a aposentadoria e licença maternidade. Em junho foram criados 309 mil 114 empregos formais. No acumulado do ano, já são mais de um milhão e meio de pessoas contratadas com carteira assinada. No mesmo período do ano passado, o país seguia o caminho inverso por conta da pandemia do coronavírus, com a perda de quase 1 milhão e 200 mil empregos. Nós geramos por minuto, no ano de 2021, um ano marcado por uma pandemia, um ano de crise, repito, de proporções mundiais, geramos por minuto, no saldo, sete novos empregos. O saldo na geração de empregos é positivo em todas as regiões do país e atinge os cinco setores da atividade econômica monitorados. O comércio e serviço que foram as grandes vítimas e os setores mais impactados pela pandemia são agora os setores que mais geram empregos durante a retomada. À medida que avança a vacinação em massa, o retorno seguro ao trabalho está ocorrendo, gerando novos empregos. Então, vamos lá, vamos lá.